Brincar de pega-pega com o Dino é tão divertido! É a sua vez de correr, Dane! Zitron, o que você tá planejando, hein? Não atire! Ah não! O Zitron transformou o Dino em malvado! Cuidado, Dane! Ai, ele quase te mordeu! Ele tá sujando todo o parque! Robô, o Zitron transformou o Dino em malvado! Você precisa fazer alguma coisa! Ele tá fazendo a maior bagunça! Mas isso é muito fácil pro robô! Tudo bonito e limpo! Muito bem, robô! Agora tá tudo arrumado! E o que vamos fazer com você? Ótima ideia, robô! Isso é ruim! Ele tá destruindo o parque de diversões! Só você pode deter o Dino, robô! Pare já, Dino! O que nós vamos fazer? Ah não! Ele soltou a roda gigante! Cuidado, Dane! A roda vai te pegar! Ufa! Essa foi por pouco! Vocês precisam fazer alguma coisa, rapazes! Ou ninguém vai parar o Dino! Dane! Você quer se fundir com o robô? Vamos fazer isso, então! Assim é melhor! Use seus braços e pernas extensíveis! Não está mais tão corajoso, não é, Dino? Parou! Isso não vai mais funcionar! Zitron, você perdeu de novo! É, é melhor você correr! Você salvou o dia! É hora de trazer o Dino de volta ao normal! Deu certo! Bem-vindo de volta, Dino! Não morda ele agora, hein? É a sua vez, robô! O que você está procurando, robô? Você perdeu algo aí? Nossa! Um ovo de Páscoa! O coelhinho da Páscoa deve estar escondendo alguns ovos pelo parque! Você encontrou outro, Matilda! Legal! Olha! Aqui está o coelhinho da Páscoa! Uau! Esse vai ser bem difícil de encontrar! Zitron? O que ele está fazendo aqui? Ah, não! O Zitron pegou o coelhinho da Páscoa! Pessoal! O Zitron acabou de levar o coelhinho da Páscoa! Ele precisa de ajuda! Nossa! Tem muitos ovos de Páscoa aqui! Tem razão, Matilda! O Zitron e o coelhinho da Páscoa devem estar perto! Aí estão eles! Ah, não! O coelhinho da Páscoa vai acabar se machucando! Você tem que fazer algo! Muito bem, Matilda! Vamos sair daqui, pessoal! O Zitron está ficando muito bravo! Matilda! Cuidado! O Zitron vai usar o Zitronic dele! Ufa! Essa passou perto! Ah, não! Está tudo bem, Matilda! Robô! Desvia! Cuidado, robô! Ah, não! O Zitron vai pegar o coelhinho da Páscoa! Ah, não! O Zitron está fugindo! Só há uma coisa que podemos fazer para impedir o Zitron! Matilda! Robô! É hora de fundir! Ah! 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 O Zitron vai pegar o coelhinho da Páscoa! Prepare-se, Zitron! É! É hora da polícia! Boa ideia, robô! O laço de algema! Ótima ideia! Nossa! Passou tão perto! No alvo! Esses ovos de Páscoa parecem tão bons! E aí, Zitron! Talvez você consiga no próximo ano! Feliz Páscoa, pessoal! Olá, pessoal! Quem é o vencedor? Robô? É! Digamos que vocês estão amarrados! Zitron, você quer jogar vôlei também? Mas você precisa ter um time de vôlei! Ah, não! Ele hipnotizou esses robôs! Vocês têm que jogar muito bem! Vai ser um jogo difícil! Todos prontos! Atenção! Vai! A bola já está em jogo! O super caminhão robô contra-ataca! Primeiro ponto pro time do Zitron! A bola não passou pro outro lado! Empatado! Um a um! Ah, não! O robô malvado hipnotizou o Jerry! Tudo bem, Jerry? Ah, não! O Zitron hipnotizou ele! E o Jerry se juntou ao time deles! Vocês têm que vencê-los! É saque do robô! Ah, não! Outro ponto pro time do Zitron! Mas o que é isso? O que está acontecendo aqui, hein? Não sei o que está acontecendo aqui! Mas tecnicamente é um ponto pra equipe do Zitron! O Zitron vence por 2 a 1! E de novo, é ponto pro Zitron! E assim termina o primeiro set! A equipe do Zitron vence por 3 a 1! Não vale a pena, robô! Vá com o seu time! Vamos, pessoal! Tenho certeza que vocês vão vencê-los no segundo set! Mas animem-se! Se vocês ainda não usaram sua arma secreta... É claro! Certo, robô! Exatamente! A fusão! Marley, você quer se fundir com o robô pra ganhar o jogo? Começa o segundo set da partida! E o Zitron saca! Ah, não! O Zitron está usando seu truque de novo! Ponto pro robô! 3 a 2! A virada começa aqui! Chegamos ao final do jogo! O robô ganha por 4 a 3! E o time do robô é o campeão! Você tá bem agora? Zitron, não fique bravo! Você não deveria hipnotizar os outros pra jogar com você! Você nunca vai ganhar desse jeito! Você tem nada demais! Obrigado! Que bom! Chegou! Obrigado.